Fala pessoal, hoje a espera termina. Finalmente finalizaremos nossa série sobre a montagem da impressora Annet A8. A vocês que acompanharam a série e até agora, meu muito obrigado. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever. Bom, o link para a impressora está na descrição deste vídeo. Utilize o cupom MOLRC20 para obter 20% de desconto na compra desta impressora. Caso a impressora esteja na promoção, o cupom não funcionará. Então vamos ao vídeo. Vamos iniciar o vídeo envelopando os fios que saem do motor do eixo Z. Envelope o cabo que sai da fonte juntamente com os fios do motor. Depois de envelopado, passe os fios por esta abertura. Fixe os cabos neste eixo. Envelope também o cabo da chave de fim de curso do eixo Y junto com os fios do motor do eixo Y. Neste ponto, uno os cabos envelopando tudo. Passe tudo por esta abertura. Fixe tudo com uma abraçadeira no eixo rosqueado. Envolva os fios que saem da extrusora com os organizadores conforme exibido no vídeo. Se inscreva no canal. Depois de envelopar os fios, passe-os por cima da impressora. Mova a extrusora de uma extremidade à outra, a fim de verificar se a folga deixada é suficiente. Vamos fixar os fios com esta braçadeira? Observe o processo. Mais uma vez, verifique se a folga é suficiente para o carrinho da extrusora correr desimpedido. Ajuste os fios e, se necessário, fixe-os com uma braçadeira a fim de organizá-los melhor. Envelope o chicote do display juntamente com os fios da extrusora. Ao finalizar, passe os fios por esta abertura. Envelope também os fios que saem da cama. Passe-os juntamente com os demais fios por este orifício. Movimente a cama para frente e para trás a fim de ajustar a sobra necessária a fim de que a cama corra livremente. Utilize mais uma braçadeira para fixar os fios da cama nesta posição. Conecte o cabo no motor do eixo X. Envelope estes cabos conforme exibido. Envelope também os cabos do outro motor do eixo Z. Utilizando parafusos M330, iremos fixar a placa principal. Fixe a placa na posição exibida no vídeo. Observe a direção dos conectores. Agora vamos conectar tudo na placa. Siga as mesmas orientações do primeiro vídeo desta série. Observe como tudo ficou depois de conectado. Então é isso gente, finalmente finalizamos a montagem da impressora. Agora precisaremos apenas calibrar e iniciar a impressão, o que faremos nos próximos vídeos. Um forte abraço e até o próximo.